A gente tirar um título desse é muito caro, né? É um documento que comprova que ela é minha, porque quem é que não gosta de saber que vai deixar para o seu filho? Uma casa é acho que como a gente, como pobre, é um melhor bem que a gente pode deixar para um filho. Desde a primeira vez que esse candidatou eu sempre gostei dele. Não tem como fazer tudo uma vez, né? Mas eu tenho certeza que ele vai ganhar e eu tô torcendo, né? Não pode entrar para o outro, tem que continuar.